...jogo e vai numa viagem de sonho. Quem é que você em casa escolheu? Estão prontos? Estão prontos? Olhem para mim, por favor. Ninguém olha para mim. Estão prontos? O gráfico está pronto. É agora. Vamos saber quem é o grande top boy desta 6ª edição. Gráfico. E o vencedor da 6ª edição do Levão Top, com também uma porcentagem alta, 47% dos votos, é... Uau! Parabéns! Parabéns! Portanto, o Ítalo... Nos citares, unir, jamais se não vencís, nos citares, nos citares, nos citares, nos citares, para o gol! Parabéns, Ítalo. Portanto, o vencedor desta 6ª edição do Levão Top, o que é que estás a sentir neste momento? É difícil, não é? É uma alegria muito grande. Eu vi muita coisa aqui nesses dois meses e meio, acho que eu apanhei muito deste programa, nunca imaginei psicologicamente, eu estou um bocado assim, mal, eu digo que vou sair daqui com uma depressão. Eu estou mais feliz. Ah, mas é muito feliz. Obrigado a todos, a todos, a todos. Obrigado pessoal em casa, sério. Nunca imaginei, sério, obrigado. Parabéns a ti e à Margarida, que são os...